Os eleitores e os candidatos precisam ficar mais atentos aos prazos da justiça eleitoral Como a campanha ficou mais curta, as datas para a burocracia também apertaram Mas um fato curioso é que a partir deste dia 17 de setembro nenhum candidato poderá ser preso ou detido, com exceção de flagrante delito Essa proteção dos candidatos é para proteger, sobretudo, o direito deles de pedir o voto O direito também do eleitor saber das propostas do candidato Protegendo os candidatos e protegendo os eleitores está se protegendo a democracia e o Estado Democrático de Direito E já o dia 22 de setembro é o limite para o eleitor requerer a segunda via do título eleitoral Muita gente se questiona sobre a apresentação obrigatória ou não do documento Hoje aqui no Piauí a gente tem, na maioria das cidades, a questão da digital Tem uma segurança eletrônica em que o eleitor vai lá e coloca agora a sua digital Não há necessidade de apresentar o título Há uma necessidade de apresentar um documento oficial com foto E, logicamente, a numeração do título de eleitor O rigor nas mudanças da lei eleitoral também deixou as campanhas menos agressivas Com relação aos ataques de um candidato para o outro A gente percebe que os eleitores estão mais conscientes A própria Constituição proíbe o anonimato As pessoas para se manifestarem têm que aparecer E essa questão de ataques, de difamação, de injúria, de calúnia Ela vem diminuindo muito graças também à repreensão da justiça eleitoral